Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Abel Joga, hoje eu estou trazendo pra vocês o game Terminus, galera, um jogo que se passa no Apocalipse Zumbi, ele é um roguelike, galera, que funciona aí por base de turnos e é muito divertido, você pode escolher muitas coisas como a classe do personagem, skill do personagem, ele tem aquela pegada sobrevivência, galera, cada vez que você começar vai mudar totalmente o mapa, então é bem curioso, curte o vídeo até o final, que é muito bacana. E lembrando que esse vídeo é uma parceria aí com a IndieBust Catapult, galera, Catapult conecta criadores de conteúdo a criadores de games, quero agradecer ao desenvolvedor aí do Terminus pela parceria e lembrando, você pode me apoiar e apoiar também, simplesmente rolando aqui pra baixo, no primeiro link ali você vai ter como adicionar na lista de desejos. Se você curtir esse estilo de jogo, já adiciona, galera, o jogo tá R$31,00 no Steam, tá um preço bem bacana, ele tá há um ano aí, ele tá em acesso antecipado, tá, gente, há um ano já, ele teve muitas atualizações, inclusive uma atualização há pouco tempo aí, bem grande. Então vamos lá pra gameplay, né, gente, pra não enrolar demais, bora aí, new game, galera, ó, aqui inicialmente, ó, as classes que você tem pra escolher, soldado, policial e bombeiro, tá, galera? Ali você vai ver que você vai ter algumas diferenças nas habilidades, um perk, que seria uma skill dele, que já vem com ele, tá, galera? E também você vai ter ali embaixo pontos extras, os locais que eles conhecem, então dependendo do personagem que você escolher a classe dele, vai mudar a sua gameplay totalmente. Vou pegar um soldado, ó, gente, que ele tem bastante melee, o melee é igual dos dois, não é arma. Ah, vamos ver se ele começa com uma arma, ah, ele começa com uma pistola, galera, esse aqui começa com uma faca, mas ele tem pontos bem mais altos. Observação, combate, vamos pegar então aqui, ó, vamos na faca, vou pegar o soldado, soldado Abel, aqui você pode escolher o tipo de personagem, o jogo é todo de cima, mas é bem interessante, tá? Ah, nós temos aqui, é, os pontos eu já investi, ó, botei dois pontos em vida e um diz três, eu já vi a configuração que eu usei antes. E aqui, ó, você pode escolher algumas peculiaridades do personagem, inicialmente você só tem uma pra escolher, que é a preferência de álcool, cigarro ou café. Quando você usa um desses, seu personagem ganha mais moral, quer dizer que ele vai sobreviver mais tempo, tá, galera? Ajuda bastante a ter a moral alta. Eu botei café, claro, né, galera? E vamos dar start na gameplay. Lembrando, cada vez que você dá start, muda totalmente o mapa. Ele vai agora criar um mapa aqui pra nós, tá? E se você curte games desse estilo, deixa na descrição, se você já conhecia, não conhecia, deixa aí na descrição, não, deixa nos comentários, né, galera? Sobre jogos desse estilo, se você curte, não curte, se você já tinha visto, não tinha visto, é bem importante o feedback de vocês e ajuda aí a gente a fazer o vídeo ter um alcance maior, tá, galera? Beleza, os zumbis estão... Ah, o único problema, ainda não tem português, tá, galera? Então eu vou estar traduzindo mais ou menos pra vocês, mas é bem tranquilo a gameplay dele, eu acho que dá pra entender bem tranquilo, porque os itens são bem fáceis de entender, né, galera? Os zumbis estão atacando as pessoas e você tem que chegar até o términos, galera. Beleza, então a gente começa nessa casinha, ó, a visão sempre assim de cima, tá, galera? Aqui nós temos alguns armários, ó, botão direito eu vou andar aqui, eu já vou abrir, ó. Toda vez que você pratica uma ação, você vai gastar AP, tá, galera? Você tem uma quantidade limitada de AP, que vai se recuperando conforme passam os turnos, mas quando você para, o zumbi vai fazer as ações dele, e nesse momento que é bem complicado. Mas bora lá, vou procurar aqui porque a gente precisa, né? Ó, peguei nuts, jaqueta e álcool, gente. Aqui, ó, a gente consegue ver o mapa, a gente tá aqui, a gente tem que ir pro términos que a gente não sabe exatamente onde é, a gente vai ter que descobrir durante a gameplay pra ver que lado que é, tá, galera? É, nós temos aqui cima o dia, a hora, se tá sol, se não tá, o lugar que a gente tá, a temperatura, a temperatura é muito importante. Além disso, você tem alguns cenários pra escolher, onde você pode estar jogando num cenário totalmente frio, onde tem menos zumbi, você tem que enfrentar o frio, porque os zumbis congelam. Tem bastante tipo de cenários diferentes, onde você começa com hordas, então é bem legal que você vai variando, né, galera? É, e aqui tá o meu personagem, ó, tem os detalhes, a experiência dele, aqui, ó, extintos de combate, level 1, 50% a mais de Duny Melee. Aqui nós temos todas as peculiaridades, tudo aquilo que a gente já viu lá na frente, tá, galera? E aqui nós temos a nossa mochila, que a gente consegue ver o que a gente tem, ó, comida, armas, roupas, eu acho que eu já tô equipando ela, e também o material que eu peguei. Beleza, agora eu vou vir aqui e vou ver o que tem nesse armário aqui, gente. É, vamos procurar, beleza, procurando. É, bandagem de compressa, é, milho enlatado e tool parts. Aqui nós temos as nossas habilidades, galera, é andar, desmontar ou craftar alguma coisa, nós temos também alguns crafts aqui básicos, tipo um DayZ, assim, a gente consegue craftar algumas coisas diferentes, tá, galera? Tem muito armário nessa casa, eu comecei bem nessa room, gente, comecei bem nessa room. Vamos ver o que nós temos aqui. Ahn, que, beleza, chips e cigarro, interessante. Ahn, aqui agora, vamos ver, jaqueta leve, bateria e vitaminas, interessante. E aqui, nossa senhora, quanto, meu, nunca vi tanta coisa numa casa assim. Ó, antidepressivo e aqui nós temos um sofá, acho que a gente consegue descansar aqui. É, não tem AP pra nada, então o que eu vou fazer agora, galera? Agora eu vou clicar aqui e acabar meu turno, ó. Nesse turno, se tivesse zumbis aqui próximos, eles estariam atacando. Vamos ver agora o que que a gente tem aqui no nosso inventário que a gente pode estar usando, gente. Batatinha, vitaminas, antidepressivos, a bandagem é muito boa, porque se a gente se cortar a gente vai precisar dela. Arma, ah, tem dois tipos de jaqueta, ó, tem essa aqui que dá defesa mais 4, mais 7, mais 1 grau. Ó, essa jaqueta aqui é melhor, como eu equipo ela, acho que eu já tô com ela equipada, na verdade. Já tô com ela equipada, gente, ó. Com ela ou não tô? Tô, né, gente? Eu sempre fico na dúvida se eu tô ou não tô com ela equipado. Ah, aqui nós temos bateria, ó, tool parts, que aumenta a gente, pra gente fazer alguma coisa. Tem um cigarro aqui, né? O momento não é importante pra mim, não. Deixa eu clicar no meu personagem. Aqui que eu fiquei na dúvida agora se ele tá com a armadura ou não equipada. Eu acho que deve estar, gente, acredito eu. Deixa eu ver esse aqui. Mapa, menu. Craftar, jogador, sobreviventes. É, é isso aí, galera. Tá na mochila aqui. Se ele equipa. Até fiquei na dúvida se ele já tá com esse equipado. Aumenta a temperatura e defesa. Ó, aparentemente é isso aí, gente. O arm, condições. Se eu tô aquecido ou não tô. Sem efeitos de itens. Aqui nós temos os detalhes. Experiência. Os status, galera. A classe. É, não diz nada aqui. Então eu acredito que sem efeitos de item, galera. Beleza. Espero que o personagem esteja já com isso equipado, né, gente? Agora a gente vai ter que ir pra rua, gente. Vamos ver. Abrir aqui, ó. Open. Ó, a partir de agora a gente não sabe o que tem. A gente tá dentro da casa ainda, meu. Que casa boa. Vamos pegar esse daqui. O que é esse aqui, gente? É... Ah, dá pra mostrar informações do jogador. Olha que interessante, gente. Isso é bem interessante mesmo, gente. Só pra manter a dúvida, tá, galera? Aqui eu também fiquei com bastante essa dúvida aqui, ó. Dá pra ver aqui assim, ó, galera. Ó, você tendo isso, você tem os seguintes efeitos. Então você não precisa equipar, não. Só tendo aquilo ali, você já vai ter esses efeitos. Então, legal. As roupas dão os efeitos sem precisar equipar. Só pra gente entender isso, que eu também não tava compreendendo. Aqui tem mais uma porta, galera. Eu tô achando, ó. Aqui tem uma janela. Então vamos voltar pra cá. Ele não pode ir até lá. Ele não pode andar tanto. Provavelmente nós não vamos ter AP. Vamos agora aguardar o próximo turno, galera. É bem interessante essa pegada, gente, de roguelike. Que a gente nunca sabe o que vai ter. Vamos abrir a portinha aqui. Vamos abrir a porta. E ver como é que tá. Eu vou descansar. A gente tem que tomar muito cuidado, gente, pra não ir pra rua. E chegar sem estamina. Porque aí vai ter zumbi. A princípio, nesse local, é esse que vai ter. Então vamos pro próximo local. Próximo local. Vamos ver dessa pesa, ó. Você descobriu uma casa. Vou descansar. Tem sangue aqui, ó. Tem sangue aqui em cima. Temos que tomar cuidado, então. Pra cá tem uma casa. Aí. Não. Não tem nada aqui, não. Vou tentar achar... Ai, ai, ai. Zumbi, gente. Zumbi. Vamos ver se eu consigo atacar ele, ó. Atacar. Você pode escolher, ó. Um local pra atacar aqui. E tem um hit rate, ó, gente. E o dano... Ó, a princípio, o dano aqui, ó. 4 a 6. Vamos lá. Vamos lá na cara dele. Tem que escolher a arma. Eu quero a faca. Então vamos lá. Dei na cabeça dele e matei ele, tá, galera? Esse é o ponto de vida que tem. Agora a gente pode vir aqui e já pegar esses trapos aqui. E agora a gente pode descansar. Porque a gente não tem energia pra nada. Se tivesse o zumbi aqui, ele iria me atacar, tá, gente? Como não tem... Não é uma porta isso aqui, né, gente? Vamos vir pra cá. Aqui, aqui parece que tá uma porta. Não? Não há caminhos possíveis. Eu vou descansar aqui antes que apareça o zumbi. Beleza. Ó, nós temos que cuidar ali que a gente não tá... Às vezes... Olha aí, gente. Cadê a porta desse lugar? Ó, tem que tomar muito cuidado, indo aos poucos. Ah, tem vários armários aqui pra gente tá revistando. Parece que tem coisa aqui, gente. Então, eu passei pela porta, não vi? Ou eu tô ficando louco? Aqui, gente. Ó, a porta aí, ó. Enxerga, Bel. Aqui, ó. Tá falando de fechada? Quebrar a porta. Aqui. Essa energia, ó, gente. Dá pra quebrar ela com o dano. Não tem muita coisa não, né? Acabou minha energia, ó. Então vamos descansar. A gente gastou a AP pra quebrar a porta, galera. Talvez essa outra porta aqui tá aberta, né? Porque eu podia ter olhado isso, né? Deixa eu ver. Ixi, então. A porta tava aberta, mas tem um zumbizão aqui, ó. Dá na... Aqui, tá com a morrendo. Ah, cortei os braços dele. Eu quero cortar as pernas, ó. Que da hora, gente. Ficou só a cabeça no chão. Que da hora, gente. É muito interessante esse game. Interessante demais. Vamos pegar esse aqui. Eu já quero craftar. Aqui, nossos atributos estão... O AP tá ruim. Estamos aquecidos, estamos com energia e estamos com moral. Então não estamos mal, não. Agora já abro essa porta aqui. Já vem na esquivaninha. Vamos ver o que a gente acha aqui. Não tem AP, gente. Então vamos descansar. Aqui, ó. Tá tranquilo. Aqui diz o que tá subindo e o que tá descendo, ó. Tem que sempre estar de olho nisso aí. Vamos procurar, vamos ver o que a gente acha. Cano de metal e tool parts também. Cano de metal o que que faz? Vamos ver. Apertar o I. Cano de metal dá de 2 a 9 e 3 a 5. Head attack mais 25%. Leg attack mais 25%. Ele é bom pra dar nas pernas, galera. Ele é bom pra dar nas pernas. Ah, podia ter ido ali, né? Aqui eu não fui ainda. Vamos ver o que tem aqui. Beleza. MP3 player e gasolina pra carro. Gasolina pra carro é muito interessante, galera. Onde a gente vai usar isso? Olha os eletrônicos. MP3 player. Ele aumenta a moral em 3, mas diminui o AP em 2. Consume 10% de bateria. MP3 player com música. Usado pra dar os seguintes efeitos. Diminui o AP e aumenta a 3 a moral. Tem um valor alto. A gente não vai controlar só esse personagem. Nós iremos estar achando outros personagens durante a gameplay, tá, galera? Só pra vocês saberem. Será que eu consigo abrir? Consigo. Não consigo vir até aqui. Vamos descansar. A nossa saciedade tá baixando. Deixa eu comer um negócio aqui. Olha, esse aqui aumenta a saciedade em 2. Esse aqui em 4 e esse aqui em 10, gente. Olha, esse aqui é muito bom. Vou comer esse aqui. Aumentou a saciedade muito, galera. Vamos ver o que tem nesse armário aqui. Revista armário 2. Foi. Guidebook, padded coat e wood glue. Vamos ver o que é isso. Cola. A gente pegou, então, aqui, ó, gente. Isso aqui dá mais 8 de temperatura e defesa mais 0.5. Só a gente tá carregando. Nós temos um livro. O livro, lendo o livro, dá o segundo efeito. Tira menos 4 de AP e mostra uma informação próxima. A Fire Station. Então, vamos ler ela. Vamos ler. Ó. Você sabe agora a localização de uma Fire Station, que é um local de bombeiros, né, gente? Uma estação de bombeiros. A gasolina, o cigarrinho não é pra que a gente precisa. E beleza. Então, vamos agora entrar naquela porta de lá. Não vou conseguir chegar até lá, gente. Então, vamos ver até onde a gente consegue ir. Nosso AP já era. A nossa energia e nossa moral tá bem baixa, galera. Não sei o que a gente pode fazer. Acho que é que eu não fui, né, gente? Acho que eu não olhei esse canto aqui. Deixa eu ver aqui. Tomate, água... Água não. Carne fresca e banana. Banana deve ser bom. G, vamos pegar isso aqui no chão. Belezinha. Vamos ver o que aumenta a nossa energia. Ó, isso aqui aumenta a saciedade 4 e moral 1. Saciedade 12 e moral 1. Nossa senhora, que delícia. Agora eu preciso algo que aumente a nossa energia. Ó, isso aqui aumenta a energia 1.5. Ah, beleza. Vou usar isso daqui. É um medicamento. E o que mais eu tenho? A minha moral também tinha que aumentar bastante. O mel maçã, né? Não... Uma banana, gente. Beleza, já ajudou. Tinha que achar café pra aumentar a nossa moral. Daí nós estaríamos bem. Beleza, dá pra abrir a porta. Vamos abrir. Vai até aqui, Abel. Vai ficar com essa madeira aqui, que eu não sei ainda por que que serve. Mas com certeza teremos construções. E baixo o AP, galera. À noite é muito perigoso. Então evitem de sair à noite. Ó, peguei um isqueiro, galera. Pra gente fazer uma lenha. Dá pra gente... Dá pra gente... Ah, dá pra fazer uma fogueira, eu acho, gente. O que que tem aqui? Mais um guia. Vamos pegar isso daqui. Vou pegar aqui, gente. Vamos ver o que mais tem aqui. Não consegue até lá. Nossa moral tá bem baixa. Nossa energia também. Vamos torcer que aqui tenha alguma coisa boa pra nós. Opa, apertei o botão errado. Vamos lá procurar. É... Uma fita, gente. Então eu vou sair por aqui agora. Tô com quanto de AP? 7. Deixa eu ver se eu consigo craftar alguma coisa legal. Uma ferramenta... Consegue fazer uma ferramenta. Pode produzir. Um isqueiro, não entendi. Eletrônico... Ó, dá pra fazer um reg. Vamos ver se tem uma fogueirinha. Ó, um machado. Ah, um machado dá boa, galera. Só que precisa 10 partes. Hum... Ah, não. Isso aqui é pra desmontar, ó, galera. Isso aqui é pra desmontar algo. Beleza. Aqui a gente faz uma bandagem. Ah... O que que eu ia fazer aqui? Um isqueiro feito em casa. Ah, com pilha e pedaços, ó. Então, a princípio não tem. Eu achei que tinha uma fogueirinha, mas acho que não tem, não. Uma faca feita em casa. Makeshift é feita em casa, tá? Só pra vocês saberem. É uma panela também. Então, galera. Eu podia... Que hora? Que são 18 horas. Mas eu não posso ficar aqui dormindo, gente. É difícil as escolhas nesse jogo. Essa cidade tá como? Essa cidade tá ótima. O que tá me faltando realmente é... Energia. Aumenta a moral. Fresco. Ah, fica ruim depois de... Mas essa cidade eu vou... Moral mais 1.5. Beleza. Também mais um remedinho pra aumentar um pouco a nossa moral, gente. Mas eu vou ter que sair daqui, gente. Eu não posso ficar aqui, não. Cigarro adianta a moral? Não, porque a gente não escolheu o cigarro. Ah... Cola. Usado para armas. Dá o seguinte efeito. Mais 30% de durabilidade. Interessante. Vamos sair daqui? Vamos agora descansar. Vamos ver se eu consigo chegar a energia, a moral. Subiu um pouco. Ela tá subindo ali. Agora vamos sair daqui. Como assim? Nossa, precisa 12? Vou ter que descansar de novo. Ó, estamos com 20. Beleza. Aqueles negócios que a gente tomou estão aumentando a nossa moral. São 20 horas da noite, galera. À noite você não enxerga nada. Beleza. Descobri mais uma casa, galera. Ó, tem zumbi aí pelo jeito. Isqueiro. Fiz uma fogueira. Eu vou descansar primeiro. Ó o zumbi vindo. Ah! Não me atacou, gente. Não me atacou. Aí, dá na cara dele. À noite, ó. Eu não tô conseguindo enxergar. Pera aí, gente. Eu tô conseguindo enxergar? Porque tá muito escuro, gente. Ó, agora sim, ó. Dá na cara dele e vou matar ele. Ahn... Beleza. Minha faca quebrou. Nossa, gente. Eu tô muito ralado, na moral. Vamos ligar aqui. Pegar isso daqui. Ó, a gente só consegue andar de um em um, galera. Por quê? Meu, uma casa. Consegui quebrar essa porta, gente? Pegar a barra de cano. Acho que vai dar mais dano. Tentar quebrar essa porta. Eu não quero dar volta. Quebra. Boa, quebrou. Quebrou, gente. Agora a gente consegue entrar. Aham. Beleza. Aí, galera. Conseguimos... Conseguimos chegar na casa, gente. Isso pra nós é muita segurança. Ah, não tem mais gasolina. Legal. Acabou. Agora vamos ter que achar as coisas aqui. Não tem nada. Bom, tamo bem. Tamo bem. Eu achei que seria pior. Eu achei que seria pior. A nossa room aqui tá muito legal. Vamos agora. Os zumbis estão lá fora, mas acho que eles não estão me vendo. Nossa moral tá aumentando. Vamos descendo. Beleza. Ó, pelo jeito aqui tem um zumbi, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se tem armário. Aqui é armário. Vamos ver se ele vai entrar aqui dentro, gente. Será que ele entra? Não sei, não. O que tem aqui dentro? Cereal e ramen. O que é um ramen? Não sei o que é um ramen, gente. É, isso aqui. Dá cinco de saciedade. Um cereal dá mais quatro. Vou comer, né, gente? Tô ouvindo, acho que ele, gente. Tem zumbi dentro das casas, Abel? Tem. Tem. Uma lanterna, galera. Aí, ó. A lanterna é bem legal. Só que eu não tenho... Eu não tenho baterias, na verdade, galera. Ah, ali tinha um esquema, eu não vi. Uma toalha e tool parts. Beleza, então descansa. São 23 horas da noite, que é extremamente complexo. Eu vou descansar duas vezes. Ah, o zumbi chegando. Ah, me atacou, hein? Tô sangrando. Eu não vi o zumbi chegando, galera. Por quê? Porque tava escuro, né, galera? Consigo ligar isso aqui? Não tem mais gás, né? Eu vou ter que atacar aqui. Acertei. Matei ele. Matei ele, mas daquele jeito. Eu não tô enxergando nada, ó. O que veio aqui? HP mais cinco. Já vou usar. E vou pegar isso daqui. Nós estamos sangrando. Então eu vou ter que usar isso aqui também. Ah, não tem, não. Peraí, fiz bobagem, galera. Tô sangrando. Só que assim. Grande problema, galera. Se eu fizer esse daqui, ó. Sem álcool. Ela infecciona. Então eu tenho que fazer com álcool para não infeccionar. Então tem várias jogadinhas aí. E eu descobri da pior maneira que infeccionava, né? Óbvio, né, galera? Ó, esse daqui. Bandai. Vou usar ela. Parei o sangramento. Meu HP não perdi tanto. Ainda bem. Mas eu tenho que descansar agora. Chegar logo de dia, porque a gente tá muito ralado, galera. Vou pegar isso aqui. Deixa eu já craftar aqui uma dessas aqui, gente. Eu vou craftar. Porque se a gente ficar sem, é pior. Beleza. Agora a gente descansa de novo. Será passar essa noite que tá muito tensa, galera. Tá tensa demais. Agora a gente vem aqui, né, gente? Aqui, ó. O que tem aqui? Não tem nada. Aqui nós temos uma porta, ó. Beleza. Vou descansar. Ah, o zumbi entrando lá. O zumbi bateu na porta, galera. O zumbi bateu na porta, galera. O zumbi bateu na porta, galera. Tentar bater na cara dele. E acertar, né, galera? Consegui matar ele, eu acho. Mas tem vindo mais um lá, ó. Como tá a nossa vida? Acho que eu vou voltar aqui. Não consigo acender, né? Tem. Ele acende cinco vezes no máximo. Acho que eu vou correr pra cá. Se tá escuro, você não consegue muito longe, não. Eu quero fugir do zumbi, galera. Quero... Ou ele não me viu, ou ele foi pra lá. Não sei. Vamos procurar aqui. Medicina potente. Aí eu gostei de ver. E um machadão. Machadão pode ser usado para quebrar coisa em pedaços. Pode ser usado como arma. Ah, agora a gente pode quebrar um armário pra pegar a lenha, gente. Que da hora. Interessante demais. Vou agora, acho que isso aqui, ó. Morar o mais um. Saciedade. Eu vou comer isso aqui enquanto tá fresco. Agora eu vou vir aqui. Aí, ó. O zumbi chegando. Ó. Habilidade sobrevivente. Você acumulou bastante experiência. As ações para sobrevivência estão no seu corpo. Agora eu posso escolher uma habilidade, ó. Procura habilidosa. Menos 25 AP consumindo. Ouvidos bons. Menos 20 em fazer som. E habilidade em combate. Dá mais 100 de dano ataques melee. Eu vou aumentar a habilidade de combate. Beleza. A gente ganhou mais algum ponto pra distribuir? Acho que não. Eu tô cansado, ó. Como é que eu tiro o Tyrad? Ah, recover by the T-C. Do it low in energy. Então tá. O cara tá aqui, gente. Eu vou fazer o quê de novo? Vou correr pra cá de novo. E vou descansar. Eu não sei... Ah, ele tá quebrando a... Tá quebrando o quê? Vou descansar duas vezes aqui, gente? Ah, não. Tá aqui, tá aqui, ó. Agora ficou de dia. Beleza. Agora eu vou atacar esse cara aqui na cabeça. Já era. Quebrou o meu cano. Tranquilo. Minha próxima arma vai ser o machado. Vamos pegar esse daqui. Tem mais um zumbi ali na rua, galera? Ele tá atacando a janela. Eu vou usar meu combinho de novo aqui, ó. Vou ficar aqui escondido. Eu tô... Ih, tô depressivo. Ele tá acabando a janela ali. Não sei por quê. Tô depressivo, gente. O que eu posso fazer pra melhorar... Eu tenho antidepressivo aqui. Não tem? Mais 15 de HP. Mais a dor de cabeça. Ah, tem uma lanterna. Mas eu acho que eu não tenho gasolina. Isso aqui também nada, gente. Dá saciedade. 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 Tá bem ruim, gente. Eu tô depressivo. Depressivo eu diminui o AP. Tudo diminui o AP ali, parece. Vai lá, quebrando a janela lá. Beleza. Agora eu consigo chegar lá e atacar ele aqui, ó. Na cara, belezinha. Fecha, pega aqui. Entenderam como é que funciona, galera? A moral do jogo? É bem diferente, mas é bem da hora. Vamos pegar esse daqui e vamos pra uma outra casa. Porque aqui a gente já vasculhou tudo, praticamente. Move. Ó, trilho do trem, galera. O trilho do trem é que nos leva até o Terminus. Então a gente tem que seguir o trilho do trem pra chegar até lá. Eu não sei onde é que eu tô indo. Ah, zumbizinho lá, galera. Será que eu chego lá a tempo? Ah, errou. Não acredito, gente. Nossa, agora eu vou tomar na cara. Muito feio, galera. Tomar na cara é muito feio. Não... E morremos na nossa primeira run, galera. Como era de se esperar. Game over. Vamos pular. Você foi infectado por um zumbi. Sobreviveu por um dia, três horas. Visitou quatro locais. Ah, faltou 20 quilômetros pra chegar no Terminus. Tentar de novo, galera. Nós vamos de novo agora numa nova run. Vai gerar um novo mapa, tá? Roguelike é assim, gente. Você vai jogando. Algumas partidas vão ser mais difíceis. Outras não. Eu acho que eu não fiz nada ali de tão errado. Realmente a gente acabou não chegando no local certo quando a gente precisou, né? A gente acabou sem estamina na frente do zumbi. Eu tinha que ter voltado, recuado, tentei atacar ele. Fiz bobagem. Mas beleza. Bora lá. Já vamos pegar esse daqui, ó. Que agora a gente vai conseguir sobreviver. É bom pra vocês verem como não fazer. Vamos procurar aqui. Ó, munição. Pegamos munições. Aqui, ó. Aqui já vem outro local com bastante coisa. Novela e... Ah, o mapa da cidade. O mapa da rua. O que é que faz isso aqui? Ah, dá pra ver locais próximos, ó. Locais próximos aqui, ó. Beleza. Uma casa, gente. Agora eu sei que aqui tem uma casa, ó. Então ali é menos perigoso pra mim ir. E... Tem mais um? Nossa, tem dois, gente. Eu vou ver o outro aqui, ó. Deixa eu ver o outro aqui. Não tem AP agora. Então vamos descansar. Beleza. Já vamos aqui também. Ver o que tem aqui dentro. A gente já usa de novo. Dois livros. Nossa, quanta coisa, ó. AP menos 4, moral mais 6. Ah, os livros aumentam a moral. Olha, habilidade de intuição. Beleza. Leia um livro. Adquira um monte de skill quando você está lendo. Intuição menos 50% de chance de estiver no zumbi. Ah, quanto mais eu uso, ó. Ah, eu tenho que ler todas as páginas pra aprender, ó. Entendi, ó. Eu tenho que ler todas as páginas dele pra mim aprender. Mas isso gasta muito AP, então... Não sei se vale a pena, não. Quer dizer, vale, mas a gente tem que cuidar das outras coisas ali. O que vem aqui? Vitaminas, bateria e lanterna. Tá vindo agora coisa bem boa, gente. Agora eu tô bem felizão. Tô bem felizão até, ó. Vamos ler mais um desse aqui pra aprender mais um local. Nós temos aqui mais uma casa, galera. E mais um. Ah, olha aqui, ó. Hardware Store, várias coisas. Hardware Store é um lugar bom. Interessante, interessante, galera. A gente tá pegando coisas bem mais legais. Vocês viram a diferença de uma gameplay pra outra? Cada vez que você jogar, muda muito, gente. Vamos vir aqui nessa porta? Hum, aqui. Ah, belezinha. Vamos aqui, aqui. Banana e tomate. Hum, banana e tomate. Mais três, saciedade. Cidade, como é que tá? Vou comer essas coisas aqui, ó. Um pouquinho da moral também. Bala e tem uma faquinha. A gente tá mal do negócio aqui, ó. Livro. Hits Eye. Intuição. 6%. 212 páginas. Esse aqui é menos páginas pra ler. E essa aqui é uma novela que diminui a AP, mas aumenta a nossa moral. Entendi. A gente fica felizão lendo ali. Então, vamos abrir a porta aqui, né, galera? Primeiro vamos descansar. Recuperar bastante a nossa... Abre a porta, descansa de novo. E agora a gente pode ver nosso mapa aqui, ó. Cadê o nosso mapa? Tá aqui, apertando o M, né? Eu vou aqui pra cima, ó, galera. Eu quero ir aqui pra cima porque parece ser muito importante. Não tem como ir aqui pra cima. Ah, pera aí. Ali no mapa dizia, eu acho, ó. Eu vou ter que ir... Ir pra casa e daí pra... Tá, tem que ir pra cá primeiro, então. Beleza. É, quero... Não, primeiro eu vou descansar. Porque aqui eu sei que tá seguro, né, gente? Antes eu fiz a alobade pra lá. E aqui nós achamos uma casa. Você pode quebrar as janelas e entrar pelas janelas também, tá, gente? Acabar meu turno aqui. Tem sangue aqui. Provavelmente deve ter um zumbi pra esse lado. Tem a porta? Não. Descansa, galera. Tô com pouca energia moral agora. Aí. Aqui tem uma portinha, gente. Ixi, zumbi. Será que eu tô bem? Tô. Tô bem, galera. Eu consigo atacar ele, ó. Escolhi a faca e dá na cara. Beleza. Fecha. Pega isso daqui. Tá vindo outro aqui. Consigo também atacar ele. Beleza. Mais um zumbi morto, ó. Então, já peguei uma estratégia de que andar sem... Opa, eletrônico. Uma lanterna pequena. Parece ter outra. Até agora eu quero voltar pra desbravar essa casa aqui. Foi ter visto a porta de cima, mas ok, né? Ok, Abel. O que a gente acha aqui? Livro, toolparts e vitaminas, galera. Partes de ferramentas. Toolparts é parte de ferramentas, tá, galera? Não sei como o inglês nada melhor, mas vocês estão entendendo. 10. Cada vez upa 10. Eu tenho 20, né? É. Não podia ter feito isso antes. Cigarros. Eu já vejo tudo que eu tô pegando. Pimenta. A mancha de sangue no chão. O que é esse? Forniture. Ah, tá. Eu posso ver o que tem aqui agora, colocando ele aqui. Vamos lá. Procurando. Vitaminas e café, galera. Café vai aumentar a nossa moral. Boa, ó. Cadê o cafezinho? Ó, as vitaminas aqui. Cadê o cafezinho, gente? Cadê? Aqui. Café. Ah, mas não tá pronto. Beleza. 6 de moral. Praticamente comi o café. E aí, galera. Parece que tava tranquilo aqui, ó. Estamos com 13. Então, vem até aqui. Abre a porta. 10.7. Vem aqui. Pega esse pano no chão. Estamos com 8.7. Bora recuperar de novo. Sempre tá de olho ali no AP, galera. Uhum. Medicina. A princípio é isso. Então, eu quero voltar lá pra cima. Eu quero ir naquela storage agora. Quero ir lá. Quero ir nesse lugar aqui, ó, gente. Que parece ser muito interessante, ó. É só subindo aqui. É essa lenda, né? Uma janela aqui. Vem pra cá. Quanto é que eu tô? 10. Descansa. Beleza. Nighttime. É noite agora, galera. Agora o bicho pega. Ah, tá bom. Para, para, para. Para, 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 para. Para, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Beleza. Descansar. Não tem zumbi aqui a princípio. Tô com 20. Loja de hardware. Vou ligar minha lanterna. Porque, ó. Tá na cara dele, já. Onde é que mais parece ter mais? Parece ter mais um, né, gente? Já pega isso aqui. Beleza, galera. Nossa proficiência tá aumentando lá embaixo. Agora a gente tem que achar uma porta aqui. Mas eu vou primeiro descansar. Não tem zumbi aqui perto, não. Não. Não sei como chegar aqui. Isso aqui é na porta? Peraí. Uma janela. Deixa eu descansar de novo. Tem raça e sangue por aqui. Nossa energia tá horrível, galera. Será que tem coisa que aumenta a energia? Energia mais um. Não dá nada de ruim. Beleza. Isso aqui é tipo um... Energético pra nós. Ah, com a faca não, gente. Vou dar a volta. Ver se eu acho uma... Ali tem zumbi, gente. Posso ligar a lanterna? Beleza. Matei ele. Enquanto já é bateria, a gente consegue ligar a lanterna, tá? Agora eu vou descansar. Ah, o zumbi vindo ali, ó. Lanterninha? Nossa, é dois, galera. Boa, galera. Boa. A gente agora deu um... Tamo arregaçando. Nessa run tá indo tudo bem. Vamos ver se eu acho uma porta aqui boa. O que é esse daqui? Não sei. Esse zumbi gigante. Não, não, não. Para, não. Ah, não fez... Não, não me fez sangrar, gente. Beleza. Quebrar essa faca, hein. Nossa. Vou usar um alicate para matar. Ah, tem um carro, galera. Tem zumbi do outro lado, galera. Eu tenho que... Tem que abrir essa porta. Ah, tá fechado também. O que eu vou fazer? Usar o carro? Condição indefinida. Sem gasolina e sem item. Ah... Vamos ver o que tem no porta-mala dele. Olha aí. Tem isso aqui. Tem gasolina, gente. Tem medicamento. Tem chips. Eu consigo craftar alguma arma? O carro está quebrado e está sem gasolina. A gente precisa de ferramentas para arrumar ele. Eu vou morrer de novo. Vou fazer qualquer arma, gente. Qualquer arma. Eu posso fazer um machado. Não, faz 10 peças. Uma faquinha. Quebrar com isso aqui. Quebrou, gente. Não sei o que eu vou fazer. Não tenho arma nenhuma para atacar. Vou ter que dar soco. Olha aqui o que eu estou fazendo, gente. Ah, o zumbi me viu. Vai dar muito ruim. Ah, tá. Deixa eu ver o que eu tenho dito aqui. Vou tentar usar isso aqui. Esse aqui dá moral. Dá para usar? Ah, tem que cozinhar. Saciedade, saciedade. HP mais 15. HP mais 10. Energia mais 1. Tem umas balas. Galera, vou ter que bater nele. Eu não tenho que bater nele. Que loucura é isso. Meu, bater nele com alicate. Tá. Beleza. A gente matou ele com alicate, galera. Simplesmente isso. Olha lá, então. Vamos tentar quebrar a parte do meu alicate aqui. Quebra o alicate, por favor. Beleza. Conseguimos quebrar a porta. Isso foi louco demais, gente. Isso foi muito louco mesmo. A gente conseguiu quebrar com alicate. Para tu ver as possibilidades que... Ah, o zumbi vindo lá. Vai quebrar a janela ali. Tentar ir mais longe possível da janela, galera. Para ele não ficar me apucanando. E qualquer coisa. Joalheria, tool parts. Parece que tem alguma coisa. Tá lá, gente. Ele me viu. Ele vai ficar... Deixa ele quebrar a janela. Para mim não tem problema nenhum. Ah, minha saciedade está horrível. Deixa eu comer alguma coisa. Uma bananinha. Isso aqui. Cidade pronta. Muito boa agora. Vitamina para dar energia. Isso aqui para cá é o quê? Nossa HP. Eu estou cansado e depressivo, gente. Nossa. Está com fome, não. Acabei de comer, meu. Ah, um armarizão aqui, gente. Eu deixei para trás. Lembra que esse bicho vinha para cima de mim? Vale a pena fazer isso aqui. Olha aí. Beleza. Quebrou. Quebrou meu alicate de unha. E agora? E agora, galera? O que eu vou fazer sem meu alicate de unha? Meu Deus. Ai, ai. Belezinha. Agora vamos ver o que tem aqui. Ah, ganhamos um facãozinho, galera. Facãozinho. Agora brilhou. Agora brilhou. Vou procurar esse aqui também. Nossa. Agora, ó. Agora a gente está topzera. Para dar no meio, ó. Interessante demais. Só que eu estou sem moral nenhuma. Moral. Não tem nada que dá moral aqui. Vamos ver aqui nessa aqui. Sei que tem algo que dê moral aqui para mim. Porque eu estou sem moral nenhuma. Nossa. Pegando um monte de coisa. Agora eu estou cheio das armas. O que tem aqui dentro? Não tem AP. O que acontece quando a gente está com pouca moral? Moral zero, ó. Ah, menos um, menos um. Comentado comendo comida usando itens. A gente vai morrer por causa disso. Café. Boa. Café que a gente precisa para dar moral, gente. Aqui, ó. Já come. Seis de moral recuperado. E joias. Eu olhei esse aqui. Tá em empty já. Tá, beleza. Então a gente já pega aqui o que tem no chão. Ó. Espírito forte. Moral diminui menos 10% por turno. Sociedade diminui menos 10%. Vamos parar esse aqui de novo. Que não foi por causa disso que a gente morreu antes. Ele bateria. Beleza. Então cada vez que você começar a jogar, vai ser diferente do seu gameplay. É bem... Parece ser bem... Ele é bem simples graficamente. Mas ele é muito interessante mecanicamente. Olha a quantidade de defesa que a gente já tem aqui. De livro para aprender. Beleza, gente. Que eu não estou nem usando agora. Porque, né... Olha lá, galera. Nós temos mais um. São 8 da manhã agora. O que tem aqui? Uma pá e mais tool parts, galera. Beleza. A gente vai pegar esse aqui do chão. Uma pá aqui. Nossa. Olha isso aqui que eu peguei, gente. Uma crowbar. Deve dar um dano louco. Beleza. Descansa, Bel. Vamos vir até... Aqui eu já limpei agora. Tem um carro, né? Que a gente não olhou. Olhando no mapa, a gente pode ir para cá, ó. Ou a gente pode... Ah, tem... Pera aí. Tem mais uma aqui, ó, galera. Nice. Deixa eu recuperar meu AP. Beleza. Deixa eu recuperar mais um pouco de AP. Agora eu quero vir aqui, ó. Vem cá. Já é 11 do dia 2. Vem cá, aí. Pera o nosso AP para chegar lá cheio. Não vou nem pegar esses regs, galera. Porque eu acho que não vale a pena. Aqui nós temos mais uma casa. Já vamos detonar esse zumbi aqui. Quero pegar essa facãozão aqui, ó. Olha aí, galera. Na face. Pega isso aqui no chão. Beleza. Isso aqui também. Show. Pega no chão. Olha o armário. Vitaminas, bandagem e painkiller. Painkiller, gente. Para que serve painkiller? Ah, medicina da HP. Uma bandagezinha. Painkiller. Aumenta o quê? Ignora status alimento. Ah, ignora a dor. Cura sangramento. Energia mais 1.5. A gente precisa, né? Precisa. E aqui eles dão moral. Não tem nada, né? Não. Então, bora descansar de novo. E continua o seu apocalipse zumbi. Beleza. Dois livros. Os livros que a gente tem que estudar mais, né? Chocolate. Chocolate deve aumentar a moral, hein? Saciedade. Saciedade. Agora estou ficando com a saciedade ruim, né, galera? Você não pode fazer isso. Então, descansa mais um pouco. Mas, galera. Já deu aí 35 minutos de vídeo. Eu acho que deu para entender a vibe do game. Cada vez que você começa é diferente. Você tem que ir aqui investigando os locais, abrindo o mapa. E dar um jeito de chegar até no... Quanto é que eu estou de AP? E dar um jeito de chegar até o Terminus, que é o terminal, onde você será salvo. Galera, o jogo está na descrição. O link dá uma conferida. O game é sensacional, tá? Espero que tenham curtido. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Valeu. Falou. Falou.